Isabel, fala um pouquinho para a gente sobre essa tradição do doce bordado em Câmara do Rio Claro. Eu sou bordadeira aqui no Câmara do Rio Claro faz muitos anos. Eu comecei há 13 anos de idade e essa tradição do bordado é uma tradição muito antiga, né? Que vem há muitos anos atrás, na época da dona Nicota, a mãe da biga, né? Que recentemente foi sepultada. E, na época, ela bordava, porque ela via as folhinhas assim na árvore e ela pegava a folhinha, colocava numa mão e fazia o molde bordado. E, do centro para cá, a gente veio aperfeiçoando o bordado, né? Hoje a gente tem os ferrinhos, que são as antenas, e a gente faz os galinhos, os bordados. E é uma arte muito linda, gente. Eu trabalho com isso há muitos anos, é um serviço muito abençoado, é uma terapia para a vida da gente. Bel, sobre a questão dos nomes também, que são escritos, é difícil fazer esses nomes dentro dos potes? Não, difícil não é, né? A gente é feito só manual, só com canivete. Esses nomes a gente não tem a forminha. É o aperfeiçoamento, né? A gente vai praticando e vai... Fica bonito. Com certeza, são os mais procurados, né? Hoje vocês estão trabalhando aqui nesse curso a questão do mamão. É, a gente começou a oficina hoje, dia 18, né? Aqui na Associação dos Artezãos. Hoje a gente começou no mamão. E a gente pensa, né? Continuar assim. Depois a gente vai ensinar a abóbora bordada. E vamos continuar assim a oficina dos doces. E a Maria Rita Doceira, que é minha irmã, Ela vai ensinar o curso do doce completo. Qual que é a satisfação sua de adoçar a vida das pessoas, de uma certa forma? É muito gratificante. Sabe, é uma coisa assim, emocionante demais. A gente vê o bordado da gente, né? A longa distância. E eu falo que é uma coisa muito gratificante. Eu passei um período assim de enfermidade, mas o qual o mamão, o bordado, me ajudou muito. Que é a única profissão que eu consegui fazer. E ter aquela renda, né? Em casa pra poder ajudar. Leila, uma parceria bacana. Hoje, a Associação dos Artesãos traz aí essas duas profissionais pra dar um curso importante que gera renda em Cabo do Rio Claro, que é o bordado de mamão. Quero primeiramente estar agradecendo a Maria Rita, a Bel, que são duas profissionais excelentes, que tiveram a boa vontade de estar aqui contribuindo com a gente hoje, num dia especial pra nós, que é o Dia de São José. Nós escolhemos essa data por ser o Dia de São José e comemorado o Dia do Artesão. E no dia de hoje, nós estamos oferecendo essa oficina. É uma oficina de bordados de doces. E o intuito da Associação dos Artesãos é, com isso, incentivar as pessoas a aprender pra manter viva a cultura do nosso doce. E aí, veio gente da zona rural, estão aqui todas pra aprender. E com isso, a gente vai mantendo viva a tradição do nosso doce, que pode ser passada de geração pra geração e ajudar na renda das famílias. Porque o doce é um grande incentivo da cidade, é uma grande fonte de renda pra todas as mulheres, homens, em geral, aqui no Carmo do Rio Claro. A mensagem que a Associação deixa pra todos os profissionais que trabalham com doces, com bordados e outras áreas aqui no município. Nós aqui da Associação, o que a gente deseja é que todo mundo continue procurando proporcionar, espalhar esse conhecimento. Porque o conhecimento que a gente guarda pra gente não faz fartura. O interessante é você aumentar, passar esse conhecimento. Porque o conhecimento que você passa pras outras pessoas, eles vão passando, 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 e com isso vai só aumentando. E é o que a gente quer. Que nós, de Carmo do Rio Claro, da Associação dos Artesãos, tenhamos cada vez mais artesãos na cidade, não só de doce, mas também o picles, que também é através do bordado, e outros artesanatos. E a gente fica muito grata a todos aqui que estão participando da nossa oficina. Em breve, pretendemos fazer outras oficinas. Teremos de várias outras áreas, tudo situando o artesanato de Carmo do Rio Claro. Só os associados que participam desses cursos, ou outras pessoas também podem estar participando de cursos como esse? Não, o curso é aberto a qualquer pessoa que queira participar, e é gratuito. Essa é uma atitude da Associação dos Artesãos, que a gente está promovendo essas oficinas para oferecer conhecimento para as pessoas.